E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Nós vamos invadir com tudo aqui ó, vamos rápido aqui ó, vamos colocar aqui pra encher aqui galera, rapidão E vamos lá na parada do motoqueiro, antes que acabe galera, vamos lá de novo na parada do motoqueiro lá A revanche, vamos ver hein, vamos ver se a gente vai sair bem ali galera, o problema é que o cara já manda a gente meter o pé né galera Opa, rápido rápido, caraca galera, será que vai dar tempo? Ih galera, vai acabar antes, agora eu tô na dúvida hein galera Quase que eu perco o evento do motoqueiro galera, em cima da marca cara, em cima da marca mesmo Então galera, se inscreve aí no canal se você não for inscrito, beleza? Dá essa moral, postei mais dois vídeos hoje, vai aí embaixo aí nos vídeos e assiste dois vídeos se você não assistiu ainda, beleza? E dá um pulo no meu canal novo também, cara apoia o canal novo lá, preciso muito da ajuda de vocês Vamos lá galera, vamos com tudo aí, galera porra muito obrigado mesmo Vocês também estão vendo que eu tô me dedicando né, postando vídeo direto aí a dois, três vídeos por dia E vamos que vamos galera, vamos aqui ó, nessa parada do motoqueiro aqui, o camarada já veio aqui, porra, pelado malandro Porra, veio me receber aqui, porra, parada é essa malandro, que parada é essa? Não vou nem conseguir te dar uma farmadinha, vamos ver aqui hein galera, vamos ver aqui ó Vamos logo, o tempo tá acabando O tempo tá acabando de que filhão? O cara tá longe hein, vai buscar a gente longe Ih a horda galera, a horda, vamos ajudar a matar lá Vamos ajudar a matar lá a horda Isso aí galera, deixa no automático aqui ó, sapeca tudo Ih, meteu o pé galera, a horda A horda matou todo mundo Rapaz Mata ele Come, mete o pé Caraca, a horda triturou tudo mané Caraca galera, vou gastar muita munição aqui malandro Olha isso A horda não deixou nada pro tubarão Taco, beleza Ih, moleque, todo mundo morto Caraca, rapaz, deu ruim aqui pra gente galera, vamos deixar aqui o estrago aqui ó Vamos deixar aqui o estrago aqui ó Vai todo mundo morrer, todo mundo junto aí ó Vamos deixar ele vir pra cá, que aí vai dar um Uma capa top aqui galera, olha isso Ha 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 A K47 é carne de pescoço Vamos ver se vai vir mais Rapaz, olha quantos mortos Vamos ver hein, vamos ver Vambora Pediu ajuda galera Aqui ó, a malinha aqui ó Galera, a malinha aqui ó E vem aí, vem mais hein galera Vem mais hein Vem mais ó Vai cair ó He 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 Vai cair geral aí galera Vai cair geral aí Show, show de bola Ih, moleque Beleza Apeca tudo Rapaz, nossa arma Nossa arma tá na carne de pescoço A gente tem que ver se Se vier outra parada Se vier outra horda aí Tá frito hein galera Se vier outra horda aí vamos ter que meter o pé Eu acho que não vem mais não hein Rapaz, olha a matança que teve aqui cara Ha 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 Moleque Isso aqui é cruel demais galera Isso aqui é cruel demais Que isso cara Vamos ver, vamos ver Eu acho que zerou hein galera Eu acho que zerou Vamos pegando tudo Tem jeito lá Ah, bloquinha aqui ó Roupa Prego Beleza Botina Peguei tudo Peguei tudo Peguei tudo Vamos pegar tudo Que tem direito aqui Pegar tudo Aqui vamos deixar essa mochila aqui Vamos deixar essa jaqueta aqui Beleza Show Agora a gente vai pegando Ah não Inventário tá lotado Aqui ó Jogar pra cá né galera Porrete Não Vamos jogar no Prego Tem coisa pra caraca de prego Essa parada deixa aqui O pano deixa aqui Beleza Show E agora Agora tem que pegar do zumbi né galera Tem que pegar do zumbi Inventário tá lotado Vamos abrir essa malinha aí Rapaz Cadê o outro Ah tá lá em cima O outro candango lá Nada aqui na mochila Cara Impressionante isso Aqui ele aqui Já pegamos dele Pegamos dele Ah esse aqui eu não peguei não Corda Aí do candango Peguei do zumbi Rapaz Não tem nada cara Que que é isso hein Que que é isso mano Que que é isso Vamos pegar aqui Vamos esvaziar aqui Beleza Show Esvaziamos tudo A gente pega e joga na nossa moto né galera A gente pega e joga na nossa moto Será que eu quero essas paradas aqui Vou até deletar ó Não preciso dessas paradas aqui Vamos lá Pega aqui Essa calça aqui Pega aqui O facão pega né Facão é facão né galera Essa parada aqui Eu tenho bastante cara Pô Mas Sei lá Vamos ver essa outra moto aqui galera Vamos ver essa outra moto aqui Se tem coisa boa pra gente Aqui nessa moto aqui Se tiver Ó Opa Tem uma modificada aqui hein galera Tem uma modificada aqui Joga esse pano pra cá Vamos beber aqui ó Um, dois, três, quatro Já tá com vontade de mijar Não Dei uma travada mesmo Beleza Joga pra cá Vamos ver se a gente Consegue encher Enchemos Ficou uma ali Vamos jogar pra lá Beleza Show de bola A modificada aqui galera A modificada aqui Vou colocar no lugar dessa tinta aqui Bauxita no lugar da outra tinta Cartão amarelo A gente precisa né Cartão amarelo né galera Vamos ver Vamos equipar aqui Não Tão bem na fita galera Tão bem na fita Vamos botar aqui Beleza Show Vamos na nossa moto Que tá lá embaixo galera Nossa moto tá lá embaixo Nem tivemos muito trabalho né Porque A horda detonou ele já né Vamos encher aqui Beleza Coloca aqui Top Joga pra cá Joga pra cá Vamos pegar o facão aqui Equipar Vamos jogar esse aqui Pra gente poder fazer Aquelas paradas lá Eu acho que modificada Não dá pra fazer hein galera Acho que modificada Não dá pra fazer Beleza Vamos pegar o que tem Pra pegar lá E vamos meter o pé Que agora nós vamos na Num bosque de carvalho Nível 3 galera Só vou deixar as paradas Em casa mesmo Beleza O que eu peguei ali Pá Vamos pegar essas tintas aqui Né galera Essas tintas aqui Essas tintas Pode servir pra gente Vamos ver aqui Ó Isso aqui nós não pegamos nada Beleza Vamos pegando Tudo que tem direito aqui Galera Vamos pegando tudo que tem direito aqui Que aí Cadê Ficou uma parada ali Vou deletar essa corda Vou deletar essa corda aqui Galera Vou deletar essa corda aqui Aí eu pego aquela parada ali E fica mais fácil Né Vamos lá Cadê Pega aí Inventário lotado Inventário lotado Acho que aqui não tem mais nada Pra gente pegar não Galera Acho que não tem mais nada de bom Pra pegar não É corda Porra Não vem nada de bom Mochila Se fosse aquela mochila militar Né galera Seria top Mochila militar seria top Vamos lá Vamos guardar as paradas em casa aqui E a gente vai pegar E vai voltar pra Pra farmar aquele bosque de carvalho Todinho lá Né galera Beleza Vamos botar a dirigir aqui Vamos que vamos que aqui Nós é Carne de pescoço mesmo Vamos lá Vamos lá galera Vamos que A gente podia ter uma paradinha Pra guardar né cara De paradinha pra guardar Fugar pra guardar Quem sabe né galera Quem sabe a gente guarda aqui Mas a gente tem que pegar Nossa remachadinha Não tem jeito Vamos pegar nossa remachadinha aqui Vamos botar um Um correio aqui galera Vamos botar um correio E depois a gente vai no dirigir mesmo Valeu galera Valeu Vamos lá rapidão Que eu vou dar umas cortadas Aqui no vídeo aqui Galera Então chegamos aqui Já tô botando pra dirigir ali Vamos que vamos com aquela combustível Que nós pegamos na parada Do descanso lá E vamos dar aquela farmada Insana aqui Galera Vamos com tudo O que aparecer de De árvore de carvalho A gente vai destruindo Galera Vamos destruindo aos pouquinhos Pela beiradinha né Entendeu De repente não precisa você ir Pra meiuca tá Se você tiver com pouca machadinha Você pega tudo que tá na beiradinha ali Entendeu Tomata aquele zumbi verdinho lá E quando aparecer o grandão lá Tomata também Mas vai no sapatinho miudinho Beleza galera Vai no sapatinho miudinho Olha isso É igual eu vou fazer aqui ó Tá vendo ó Entendeu Não precisa você invadir A meiuca da floresta Entendeu Porque se você tiver farmando Só bosque de carvalho Você vai na disciplina aí Vamos pegar uma frutinha aqui Beleza Show Aí ó Já vem um verdinho aqui Porque não tá zanagem Gente galera Um Dois Não tiver Três Esse outro aqui cuspiu na gente Ó Dá um lag Cara Impressionante isso Impressionante isso Mas vamos lá Ó A estratégia é essa Tá Você vai só com a machadinha ali Pega só que tem direito ali Vai pra outra E fica assim Nessa paradinha aí Valeu Eu vou fazer um vídeo Só isso daí pra vocês Vamos lá Vamos com tudo aí Vamos farmando que tem direito aqui Beleza Show Vamos com fome hein galera Vamos com fome Vamos comer duas frutinhas Duas frutinhas não Duas Duas cenouras aqui Beleza Show Quebra essa parada aí galera Quebra aqui Aqui a gente precisa de carvalho né Viemos aqui para armar carvalho Tá vendo quem Tá vendo quem Tá vendo gordão Tá vendo gordão Gordão a gente Porra Vacilão Para de pular aí Toma Agora tu vai tomar na tarra Opa Falando pra ladrão Tubarão Ah não Aí não Aí não Beleza Não quero corda não Não quero corda não Terminar de quebrar aí Vamos lá Show Show de bola Isso aí galera Tem que ser oito machadadas Oito ou sete Vou contar na próxima aí galera Vamos contar na próxima junto aí Vamos ver Galera dá um pulo nos meus dois vídeos Que eu postei hoje mais cedo Valeu Conto com o apoio de vocês E dá um pulo também na No meu canal novo galera Dá essa moral aí Valeu Conto demais com a ajuda de vocês Vamos lá Vamos lá Que a gente Vamos pegar tudo pela beiradinha aí E vocês vão ver como funciona A parada de top Vamos lá Opa Tem outra aqui hein galera Tem outra aqui Tem um gigantão lá A gente vai deixar o gigantão pra trás Ah tubarão E os caixotinhos Os caixotinhos Deixa pra lá galera Deixa pra lá Os caixotinhos Deixa pra lá Se você quiser caixote Você vai farmar de outro jeito Entendeu Vamos lá Vamos com tudo Beleza Show Show de bola Ih moleque Aí sim Tá bonito Uma farmadinha top Vem aqui Pega aqui Opa Vem o grandão Vem o grandão Vem o grandão Corre dele Beleza Corre dele Nada A gente vai Opa Show Show Eita Capotou hein Capotou hein galera Vamos comer a fruta aqui galera Pô o telefone tocou aqui Na hora que eu tava gravando Cara E tive que Tive que parar né Tive que parar aqui De falar aqui A gravação aqui Vou dar esse cortezinho ali Por isso teve um Vocês não viram matando o gordão lá né galera Vamos lá Vamos lá Aqui Aqui nós é insanidade Beleza Vamos lá Não para de mensagem Agora Agora vem mensagem Isso aí galera Quebrou uma machadinha aí Beleza Vamos com tudo Vamos ver quantos Já farmou 20 aqui galera Já farmamos 20 Tá muito fácil Farmar essa parada aqui Muito fácil mesmo Qualquer um consegue farmar hein galera Qualquer um consegue farmar Se usar a estratégia correta Qualquer um consegue farmar Corda eu não quero não Corda eu não quero não Mais aqui Show de bola Segundo que o problema galera É esse zumbi que vem na beiradinha aí Não tem jeito Tem que pegar ele Vamos lá Vamos nessa aqui ó Vamos lá Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Oito machadadas Impressionante isso Oito machadadas Vamos lá Vamos com tudo Pararararararara Ih moleque Cogumelo Cogumelo a gente precisa galera Cogumelo Rapaziada Eu fiz um vídeo Assiste aí no canal, galera Assiste aí no canal Postei mais cedo aí O vídeo sobre A utilidade Pra que vai servir o cogumelo, hein, galera Pra que vai servir o cogumelo Então não pode deixar de assistir esse vídeo Passei aqui direto aqui, vamos pegar Eu já tô enchendo baú de cogumelo Não tô utilizando, tô guardando ele A utilidade desse cogumelo vai ser muito massa Vocês vão ver só, hein, galera Vocês vão ver que eu acredito que não é mito, hein Então eu coloquei naquela série mito ou verdade Então eu conto com a coisa de vocês, hein Vai lá se você não assistiu ainda Beleza? Vai lá se você não assistiu ainda Porque a parada aqui é insana, hein O vídeo ficou da hora mesmo Teria uma ideia muito espetacular Que o Sade teve aí Fez um levantamento aí Eu achei muito interessante Acredito que possa ser isso aí mesmo, cara Então não vou dar spoiler aqui Dá um pulinho lá, valeu No vídeo passado aí E vocês, deixa o comentário de vocês aqui O que vocês acharam, vamos lá Esses caras tá sozinho Não sozinho arruma nada Sozinho capota Cadê? Tem mais dois aqui, galera Dois aqui, beleza Show de bola Farmadinha linda Fácil e linda Vamos lá O maior problema pra vocês É ficar criando a machadinha Esse vai ser o maior problema, tá? Esse é o grande bizu que eu passo pra vocês Será que dá pra pegar aquela linda meiuca ali, cara? Vamos ver Ih, tem três aqui, hein, galera O que eu peguei? Eu não botei no automático, cara Apertei aqui sem querer, né? O dedo passou ali Vamos lá, vamos lá Show de bola Ih, moleque Aí sim Aí sim Pega aí, ó Toma uma meiuca aqui, hein, galera Ih, tá muito fácil Tá muito fácil, galera E olha que é o Bosque nível 3, hein Bosque nível 3 Beleza Pega essa outra aí, ó Depois a gente vai ver quantos que a gente já farmou, hein, galera Quanto que a gente já farmou aí, ó Sem Com uma única arma Sem gastar comida Vamos ver aqui, ó Ó Olha isso, galera Já pegamos 40 toras de carvalho 40 toras de carvalho É muito fácil Muito top mesmo Já dei a volta toda, galera Eu vou pegar Olha isso 40 toras Vamos jogar pra cá Vamos jogar pra cá O resto aqui, galera Eu vou encerrar o vídeo O resto eu vou farmando aqui de boa Valeu? Eu espero que tenham gostado aí Tamo junto Abração Fui